Eu fiquei lá na rede a chorar Com saudade do meu bem E ele não gostou mais A saudade mata a gente E a saudade mata a gente E mora em mar E a saudade dá pro gente E mora em mar E a saudade mata a gente E mora em mar Tempo bom, hein? Tempo bom Começar de novo Fiz um rancho na beira do rio Fiz um rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar Na noite e na noite Eu fiz um rancho na beira do rio Que bonitinha Pra me abasalhar Ele foi embora e não volta mais não Eu fiquei lá na rede a chorar Aí o viagem A saudade mata a gente E a saudade mata a gente E mora em mar E a saudade dá pro gente E mora em mar Eu fiz um rancho na beira do rio